Quero o dia de glória Eu sei oi menina Amanhã o meu não vale, tem que ser o seu Assume o canal Hoje nós vamos fazer testes caseiros Pra tentar descobrir o sexo do bebê Oi gente, tudo bem? Olá, tudo bom? Hoje temos participação especial aqui no vídeo Uhul, vibrem, curtam Sejam bem-vindos a esse vídeo A gente vai fazer testes caseiros Aquelas simpatias e testes Que a gente sabe que não significam muita coisa, né? Pode significar Pode acertar, ué Mas pelo menos pra gente ter ideia Essa semana vai ser a nossa revelação Que depois vai ter vídeo aqui pra vocês E vamos ver, né? Quem sabe Ou seja, a gente vai fazer os testes Em seguida a gente vai ter as respostas Vai ser divertido E eu peguei algumas listas da internet De uns testezinhos aí E nós vamos fazendo E comentando o que a gente acha Nessa atoa do campeonato Eu não tenho nenhum palpite, assim Eu não consigo ter uma sensação, né? Na verdade a gente tá tão ainda assustado E tão assim, tipo Demorando pra cair a ficha Que tá dando tudo certo, sabe? Graças a Deus Então a gente ainda tá muito, né? Sim, a gente tá muito tenso com isso daí Mas assim Eu falo pra ela Vai dar tudo certo E é assim que tem que ser Você sempre tem que ser E chegar positivo Sempre positivo Eu fiz a sexagem Aí a minha amiga vai Me guardar o segredo, né? E ajudar lá no Chá Revelação Pra gente poder ver Você também não tem palpite, né? Ah, não Não, independente de sonho Você vai chegar no sonho Que vai ter uma par de sonho Mas palpite Mas você não tem nenhuma sensação, assim De... Ah, não Vamos lá, ó Primeiro é um questionarizinho aqui, assim Sabe? Primeiro, ó Peso balança Não ganha muito peso em menino E ganha muito peso em menina Como tá no começo É, mas assim Eu já tô, né? Com semanas eu não engordei nada É, então seria menino Então acho que Tem até óbvio que no comecinho Eu comecei até a perder peso, né? Então seria menino Então pra esse seria menino Ó, vamos lá Anotando aí Marido Menos atenção para o marido E uma certa implicância com o seu cheiro No... Na grávida de menino Menina super apaixonada pelo marido Amo estar ao seu lado Seu cheiro é o único tolerável Acho que cheiro é difícil, né? Mas eu tô apaixonada Você tá sempre apaixonada Você sempre foi assim Tem menina que pega ranço É, tem menina que pega ranço Mas aí é difícil Porque ela sempre foi assim Então se ela chegar e mudar É outra coisa Mas se for considerar assim Você adora ficar do meu lado Uhum Então pra isso aí Menina Super apaixonada Não tô com ranço no marido Então menina Enjoo Pouco enjoo matinal É menino E enjoo os matinais frequentes Enjoo a tarde, a noite Bom, então nesse caso Eu não estou enjoando Só no carro Só no carro De noite Essas coisas Eu não percebi Não importa Isso é menino Tá bom É menino Porque você quase não enjoa Pele mais bonita É menino E pele mais oleosa Com tendência Espinhas É menina Aí complicou, né? Tá, mesma merda Que sempre foi Porque é oleosa Ela tem pele oleosa Assim Então assim Tem espinhas Não mudou nada Não mudou Então complicou E se for pra considerar Não ficou bonita Então menina Não ficou bonita Então menina Formato da barriga Se a barriga é mais pontuda E mais pra baixo É menina Se a barriga é bem redonda Parece uma melancia Você ainda tá com barriga pequena, amor Não dá, amor Pra fazer 11 meses 11 meses Então pra fazer 11 semanas Essa barriga sempre foi um pouquinho mais pontudinha Assim quando Mas tem Mas sempre teve isso aqui Mesmo quando não tinha Conte o lado É, mostra de frente Tá com as marcas do Do Flexione, né? Tô começando das injeções Não sei se dá pra analisar Tá muito pequenininha ainda Mas se for ver Tem esse pontudinho aqui, né? Mas sempre teve, né? Sempre teve esse pontudinho Essa gordurinha aqui sempre me sobrou Que é bom agora pra dar rejeção Nesse segura aqui Não dá nem pra dar palpite Se a barriga tá mais redonda Ou mais melancia Eu geralmente dou esse palpite, tá? Quando ela chega e fala Ah, então a pessoa tá grávida Aí tipo ela mostra assim a barriga Aí eu falo Ah, esse daqui é menino Esse daqui é menina E geralmente eu acerto Depois que ele aprendeu Só que até aí Já tá com barrigão, né? Porque pontudo é homem, né? Pontudo é homem E redondo é E redondo é Mas isso daí eu já meio que sabia Vamos lá, o próximo Formato do rosto O rosto parecer mais magro Do que antes de engravidar E o rosto parecer mais gordinho Durante a gravidência Eu acho que Teste de comentar Que o meu queixo tinha diminuído Se você ver os vídeos Que eu gravei ao longo do tempo Lá, né? Do Diário Tentante Tudo tava bem maior aqui É, eu acho Então nesse caso é menino Rosto menor Rosto menor Mais fino É menino Então Vocês ouviram os barulhinhos aí? São uns cachorrinhos Que tão atiçados aqui em volta Andando pro lado do outro Outra criança Se outra menina Simpatizar com você Se outra menina Simpatizar com você Não estamos tendo contato Não, simpatizou com ninguém Ninguém simpatizou com ela Não sai na rua, né? É, ué Pandemia Sonhos Se sonhar que terá uma menina Que ela sonhou É menino Essa pergunta é polêmica Se sonhar com menina É menino Se sonhar com menino É menina Coisa doida, né? Tipo, você sonha com um Vai ter o outro, então No... A gente... Eu não tinha sonhado nada Assim, tipo Algumas vezes que eu sonhei Assim, com bebê Essas coisas Não aparecia Se era menino ou menina, né? Mas no dia que saiu O resultado dessa sexagem Nós dois sonhamos Eu sonhei E ele também sonhou Mas eu acho que ele sonhou Mais influenciado Pelo saber que tinha um resultado Que não pôde olhar, sabe? É, eu sonhei com Quarto com o Sonic Ou seja, achei que era menino Mas não sonhei com menino, não E eu sonhei com menina Com a revelação Que ia ser menina Então, no final das coisas Quando ela sonhou Pra isso daqui É menino Cabelo Mais macio E brilhoso Crescimento É menino Mais seco e opaco O aceleramento Do crescimento Do cabelo Tá olhoso do mesmo jeito Tá igual Sempre foi Não mudou Esse nem mais fica difícil Fala que as gravidas Melhoram a pele Melhoram o cabelo Melhoram as unhas Tô esperando Porque ainda não tive isso não Quero o dia de glória Então essas foram as perguntas e respostas Essas foram as perguntas e respostas Agora a gente vai passar Para os testezinhos Os testezinhos O primeiro é o do garfo E da colher Que você coloca em cima Da almofada E eu tenho que sentar Em cima não Embaixo da almofada Sem olhar E aí eu tenho que escolher Se eu sentar Na colher Menina Se eu sentar no garfo É menino Certo? Certo Vou pegar a almofada branca Para não ter Neutra E a almofada beige Aí pega lá Uma colher E um garfo Para a gente fazer o teste Que eu quero o garfo Eu vou fechar o olho Você vai preparando Aqui do lado Essa daqui Então vai Colher Então colher Significa menina Certo? Confirma Confirma aí Deixa eu ver se o garfo Estava aqui mesmo Estava Estava aqui mesmo Confirmou aí? Colher é menina? Colher é menina Agora nós vamos fazer O teste da aliança Que precisa de um fio de cabelo Eu já estava puxando aqui Um fiozinho Na verdade tem vários Caiu e tal Que é uma beleza É a minha aliança A gente tem que ser da mulher Tem que ser E aí Sua aliança Aí quando caiu Aí Quis pegar um Arrancou o cabelo inteiro Tufo inteiro Aí vamos lá Pega aqui um fiozinho Segura aqui o Aliança E vamos fazer É um Se fizer um movimento circular É menina Se for pra frente e pra trás É menina Se ficar parado Se ficar parado Não tem nada Olha Está um semicirculzinho aqui Não está? E agora já está mudando Não, estou vendo o pêndulo Estou vendo o pêndulo Deixa eu pegar assim Tipo me soltar Será? Estou vendo o pêndulo Por mais que você faz um negócio torto Estou vendo o pêndulo Mas ele está girando em si mesmo Não, está frente e pra trás Ele não está fazendo giros Ele não está fazendo giros Por mais que Ele não está fazendo giros Porque era pra ser assim Será? É Mas assim só se a gente chacoalhasse Amor, está escrito aqui Se fizer um movimento circular É menina Acabou O teste é esse Tá bom Então pêndulo Menino Marca lá no nosso placarzinho O próximo é A idade dos pais Como funciona Você soma a idade da mãe Com a idade do pai E depois tira 1 Se o resultado for um número par É menino Se for ímpar É menina Vamos saber a nossa idade A idade do pai e da mãe É meia sua É o nosso Não é dos nossos pais Eu pensei que era dos seus pais ainda Não, eu acho que é a nossa Ah, a nossa está muito fácil É o pai da criança Então eu acho que Então tá Vamos lá Eu tenho 43 E você tem 30 e 34 34? 65 e júlio Eu já fiz 43? Não, não fiz ainda Você faz esse ano Faz esse ano Então tem 42, está vendo? É porque em 2022 você muda no final do ano 42 mais 35, é isso? 34 Então você tem que subtrair 1 Tem 1 que não vou confiar em sua ponte Tá certo? Tem certeza? É, 42 com 34 Tá bom É 6 7, 6 7, 6 E depois subtrair 1 7, 5 7, 5 Se o resultado for um número par, é menino Se for ímpar, é menina Então nos números, é menino Nomes dos pais É a mesma coisa que a simpatia Some a quantidade de letras dos nomes do pai e da mãe Se o resultado for ímpar, será uma menina Se for par, será um menino Mas no nome inteiro Não, acho que é só o primeiro nome Mas a gente pode fazer os dois Mas eu tenho muito nome, né? É, você vai fazer 3 horas depois É, 3 horas depois Então tá bom, vai, vamos lá Renata, Rodrigo Então vai só me fazer o Rodrigo É isso, né? O Renata, isso 7 porque eu tenho TH, tá? 7 também, Rodrigo também é 7 É par Se o resultado for ímpar, é uma menina Se for par, é menino Se for par, é menino Então, nos nomes, deu menino Queixo, como funciona? É só apertar o seu queixo e reparar o que acontece Se formar uma espécie de fenda, é uma menina Se não aparecer nada, é menino É, assim, ó Tem nada, né? Não apareceu ainda, não Por mais que você não force aí Não vai aparecer de seu formar alguma coisa Você não é menina Amanhã ou menos não vale, tem que ser você Não apareceu nada, é menino Queixo Tô sentindo que o menino tá ganhando aqui, hein? Será, será? Não sei, vai saber Tabela chinesa Tabela chinesa Isso daí Tem que ver o ano lunar Que é Se você tem 30 anos, sua idade lunar é 31 Então minha idade lunar é 35 Tá? E aí basta cruzar os dados da tabela Então, vamos ver aqui É a sua idade É a data da concepção O mês da concepção do bebê Então, março Ai, não consigo chegar aqui Vê março 35 Menina Menina? Menina É vermelho, né? Não sei, acho que o vermelho deve ser menina Então, tabela chinesa é menina Não me fala o resultado desse aí Você não sabe me influenciar Que eu só disse que ia dar palma da mão, né? Eu não lembro qual que é a posição Mas eu sei que eu tenho que dar a palma da mão pra você Então, não me fala, né? É só mesmo que eu tenho que dar a palma E a posição que eu der Peraí, eu vou descobrir Deixa eu ler Só não ler, Pedro Mostra a mão Se mostrar pra cima é menina Se for pra baixo é menina Palma da mão, menino Mas aí também é sacanagem, né? Tipo assim Mostra a mão Como é que eu sabia que era a palma que foi influenciada? Eu acho que talvez foi influenciada É mais ou menos isso daqui Mas eu não sabia o resultado, né? Então, se eu for influenciada É, mas se eu for influenciada É de mostrar a palma Mas o nome é palma da mão Se você vir e falar assim Palma da mão Palma é aqui Aí que poderia ser tipo Mostra assim Isso daqui Isso daqui não é palma É que poderia ser assim ou assim, né? Tipo, se a pessoa mostrar a mão assim Ou mostrar assim Mas é assim e assim, né? É... Bem... Bom... O pós-twist no final desse vídeo É que a gente vai abrir a sexagem E acabar com a surpresa Não Não Ah, o que que é Ele diz aqui Esse aqui Ele é somar a idade da mãe com o mês Então seria Trinta e quatro, né? A idade da mãe mais o mês Março é mês Três Três Então trinta e quatro Três, trinta e sete Trinta e sete é ímpar Ímpar, menina Ímpar, menina Então idade mais mês, menina É a idade da mãe mais o mês da concepção Desejo de doce e salgado Essa é muito fácil Essa é muito fácil Eu só quero salgado O tempo todo Eu tenho fome de salgado E antes ela, tipo assim Ela me acompanhava, né? Fome, eu sempre tive fome de salgado Eu comendo também muita fome Só que ela sempre me acompanhou nos doces Tipo, terminou de comer Quero um doce Que é a mesma coisa que eu faço Eu acho que talvez influenciei ela Eu tô menos doceira, né? Tô mais sabadeira Eu tô menos doceira Então salgado Se sente vontade de comer o coisa Salgado é o menino Então ponto pro menino A velocidade com que bate o coração do bebê Na barriga da mãe Pode revelar algumas indicações Sobre o sexo do mês Se forem mais de 140 batidas por minuto Será uma menina Se forem menos de 140 por minuto Será uma menina Aí vira e dá 140 Tipo assim, só 168 batimentos por minuto Então qual que era a referência? Acima de 140 menina Ou seja, vai dar pra não dizer que é gênio Mas não é A coisa que é um só O próximo, também usando o ultrassom É o lado da placenta E eu acho que tava sempre do lado direito, né? Do lado direito Do lado esquerdo, né? Acho que não é espelhado, né? Esse tipo de evolução é feito através do ultrassom Se a placenta sacro-injustacional estiver do lado direito O bebê de sexo masculino Ele tá sempre do lado esquerdo Na câmera, né? Se for assim, olhar pelo vídeo, tá sempre do lado esquerdo Sempre do lado esquerdo Né? Agora, se é o lado da barriga, eu não sei se é espelhado Mas pelo vídeo, tá sempre do lado esquerdo Eles vão colocar sempre do mesmo lado Tipo, eles não ficam invertendo E qual que é o resultado, então? Se for do lado direito, é o menino Se for do lado esquerdo, é uma menina Então, o resultado é uma menina Certo Então, assim Então, temos aqui o nosso placar Que rufem os temores Assustou o Léo, que tá aqui no chão Tava dormindo, falou O que que é isso? Então Vamos lá Por um voto Por uma simpatia diferente Já tô vendo esse voto O menino é vencedor Será? Será? Não sei Mas também Tipo Tanto faz Tanto faz O mais importante é que venha com muita saúde Ainda mais que é o primeiro, sabe? Tipo É, eu sempre falo isso pra ele Que tipo O segundo, talvez a gente teria um pouquinho mais de Preferência, entre aspas, né? Pra ter um casalzinho, assim É Mas, né? Mas é divertido Divertido é Agora eu quero saber quais estão certos Quais estão errados Vamos descobrir em breve E vocês vão saber no próximo vídeo Que o próximo vídeo vai ser do nosso chá revelação, tá? Espero que vocês assistam Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa o seu like E o que mais? Ué, curte e compartilha Compartilha Se inscreve se ainda não é inscrita, tá bom? Um beijão e até o... Até o próximo programa, quer dizer Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau Não, mas peraí Deixa um comentário falando que o marido é legal O marido é legal Comenta muito aqui pra ele participar muito Fala Nossa, salvou o vídeo Gostei muito dele Quero ir em todos os vídeos, tá? Pode desencarar dela Fica com ele Assume o canal Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma